Voltamos a falar da segunda fase da Operação Caronte, que prendeu o prefeito de Criciúma. O governador Jardim Melo se manifestou depois de Clésio Salvaro publicar nas redes sociais que a prisão teria motivação política. Raquel Schneider tem as informações para a gente ao vivo. Essa manifestação do prefeito Clésio Salvaro aconteceu a partir de um vídeo que ele fez e publicou nas suas redes sociais particulares, falando, comentando sobre a prisão preventiva que aconteceu ontem durante essa segunda fase da Operação Caronte. Fase deflagrada pelo GEAC, que é o Grupo Especial Anticorrupção, e também pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial, que investiga também questões de organização criminosa. Então, vamos ver um trechinho onde o Salvaro fala exatamente sobre acreditar que a prisão aconteceu por motivos políticos. Olha só. Eu mandei uma mensagem para o governador, porque eu sei que esse não é um processo jurídico. Vai muito além da justiça. Um dos meus grandes projetos era o de regularizar a central funerária. Trabalhei muito para isso. Fizemos muitas coisas pela cidade, mas a política, não a política boa, aquela política que machuca, aquela política que estraga a tua família. O governador Jorginho Melo, durante o coletivo de imprensa que aconteceu ontem sobre outra situação, aproveitou o momento para responder sobre esse comentário do Clésio Salvaro. Olha só. Então, é um problema da justiça, do Ministério Público. Acho que a fala do prefeito ofende o Ministério Público, ofende a justiça de Santa Catarina. Só para reforçar, Clésio Salvaro foi um dos dez presos preventivamente ontem, na segunda fase da operação. Operação Caronte, que investiga diversos crimes relacionados à concessão de serviços funerários aqui no município de Criciúma. Crimes como organização criminosa, fraudes licitatórias e contratuais, corrupções, crimes contra a ordem econômica e economia popular. O envolvimento do prefeito aqui de Criciúma, de acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, foi muito ativo e por conta do seu poder, exercendo aí a sua função máxima no poder executivo de Criciúma. Então, ele alterou uma legislação municipal, diminuindo de seis para quatro o número de funerárias para essa concessão de serviços prestados aqui na cidade. Teve envolvimento em reuniões com empresários também para debater essas questões licitatórias. Pressionou alguns funcionários públicos também para lançamento de edital e, inclusive, favoreceu um dos crematórios envolvidos em todo esse esquema fraudulento. Tudo isso, é claro, de acordo com a denúncia do Ministério Público, depois de uma investigação que começou lá em 2022 e agora se sucedeu nessa Operação Caronte, que a gente vem acompanhando desde o início do mês de agosto. Totalizando, são 17 prisões preventivas entre a primeira e segunda fase. Agora, na segunda fase, o prefeito Clásio Salvaro, mas tem também vereadores, outros funcionários públicos e empresários envolvidos em toda essa situação, que a gente, é claro, segue acompanhando de perto. No portal ND+, tem uma série de reportagens explicando direitinho como esse esquema fraudulento acontecia. Ontem à tarde, o prefeito passou por audiência de custódia, mas segue preso em Itajaí. Seguimos acompanhando. Eu volto para o estúdio. Seguimos acompanhando. Vamos lá.